Seção 4ª. Dos Secretários de Estado. Artigo 51. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Artigo 52. Os Secretários de Estado, auxiliares direitos e da confiança do Governador, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. § 1º. Os Secretários de Estado responderão, no prazo estabelecido pelo inciso 16. do artigo 20, os requerimentos de informação formulados por deputados e encaminhados pelo Presidente da Assembleia após apreciação da Mesa, reputado se não praticado o ato ou de seu ofício sempre que a resposta for elaborada em desrespeito ao parlamentar ou ao Poder Legislativo, ou que deixar de referir-se especificamente a cada questionamento feito. § 2º. Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, os Secretários de Estado respondem pelos atos dos dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional a eles diretamente subordinados ou vinculados. § 3º. Aos diretores de agência reguladora aplica-se o disposto no § 1º deste artigo. Artigo 52. Caput, e parágrafos vera-se TFA de nº 4052-2008. Artigo 52-A. Caberá a cada Secretário de Estado, semestralmente, comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa que estejam afetas as atribuições de sua pasta, para prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da Secretaria correspondente. § 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos diretores de agências reguladoras. § 2º. Aplicam-se aos procedimentos previstos neste artigo, no que couber, aqueles já disciplinados em regimento interno do Poder Legislativo. § 3º. O comparecimento do Secretário de Estado, com a finalidade de apresentar, quadrimestralmente, perante Comissão Permanente do Poder Legislativo, a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais por parte do Poder Executivo suprirá a obrigatoriedade constante do caput deste artigo. § 4º. No caso das Universidades Públicas Estaduais e da Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo, incumbe, respectivamente, aos próprios reitores e ao Presidente, efetiva, anualmente no que couber, o disposto no caput deste artigo. Artigo 53. Os Secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição para os deputados, enquanto permanecerem em suas funções. § 4º. No caso das Universidades Permanent das Universidades Permanent das Universidades Permanent das Universidades Permanentes. O que é isso?